Luís Sousa, o Porto vai jogar com o Famalicam no próximo domingo. Quantos gols acha que vão ser marcados nestes gols? Não sou portuísta, mas naquela jornada o Famalicam ganha-se. Então acha que o Porto vai ganhar ou que o Famalicam vai ganhar? Não, eu gostava que o Famalicam fosse lá ganhar. Por quantos? 2-1, senhor. E na primeira parte, acha que têm de ser marcados alguns gols ou vai ficar a 0? Na primeira parte, por exemplo. E já agora, quem é que vai marcar os gols? Tem aqui um palco de nós? A Marega, o Chornulho e a Ana de São Paulo. Muito bem, estamos aqui então o senhor Luís, 2-1. Vamos agora ver outro amigo. Como é que se chama novamente? O senhor José Manuel. O senhor José Manuel. O senhor José Manuel. Próximo jogo, Porto Famalicam, como é que vai ser? Era um empate, um empate. Isso era um empate. Era um empate. Era um empate. Era um empate. E por quantos? E na primeira parte, como é que vai ser? Com os mercados? Um empate não pode ser. Porque se não tiver um empate, passo para a frente. Não pode ser. Nada, assim claro. A primeira parte vai ser muito disputada. A segunda parte é que ativa mais foda. Não, um empate, passo para a frente. E acha que vão ficar os 11 jogadores de cada equipa até o final do jogo? Eu acho que sim. São equipas bem orientadas. Não são equipas da Roça, são equipas bem orientadas. Eu acho que vai acabar e que toda a gente vai ficar contente. Muito bem. Aqui é um momento mais marcante que já teve o seu corpo. A gente quando ele perde fica sempre triste. Sim, mas um assim que lhe tenha ficado aqui no coração. Quando perde injustamente. Quando perde injustamente, mas fala no Fomalicão ou no Porto? Fomalicão. É o que quiser. Se o Fomalicão é o que é mais no seu coração, então é do Fomalicão que vamos falar. Sim, o Fomalicão é a terra e o Porto é tudo. O Porto é o Porto. 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 Portanto, para mim, o empate é bom para os dois. Muito bem. O Porto para mim é o que me ouve e eu antes quero ficar com o meu campeão. Então, e nesse caso, o momento mais marcante aqui para o nosso amigo, qual foi? Quando o Fomalicão veio empurrado para a Suma de Vitão e agora vai. Mas isso já foi há 25 anos. Na cidade. Exatamente. Foi o Mace do Cavaleiro. Estou mais para si. Qual foi o momento mais marcante? Ainda não percebi. Eu também. O momento marcante é muito. Mas aquele mais especial. Aquele que não se esquece mais. Foi uma iluminatória da classe. Um ganho ao bordo. Exatamente. Um zero quando ganhou ao bordo. Isso pode ser que agora aconteça, não é? E o jogo para as pinas-andras, parece-me. Muito bem. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Ouvi aquele senhor. Não quero dar aqui uma palavrinha. Só uma. Vai lá. Só uma. Bora lá. Boa tarde. Não, como é que o nosso inicial? José Ramalhete. José Ramalhete. José Ramalhete. É irmão do Ramalhete que jogava ao Cavatinhos. O guarda-rãs do Benzinha. Eu gostava que ele ganhasse o fono. Porque eu sou benficista. Ah! Não! Era complicado. Ficava mais assim na história. Veja. 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 O zero chega. Mas com dois ou três melhores. Com dois melhores. Com dois melhores. Com dois melhores. Então é o momento mais marcante? O meu clube é do Benfica. Não. O Fumalicão. Pode ser do Fumalicão. O momento mais marcante foi ganhar um zero a dois Estados-Antes. A Linka da Rua não venía ir. Lembra-me disso. E outro-isso na Subra-Trau Fumeal em Calma. Mas é assim a vida. Com mais Aubaque que eu, sempre eu eu estava em primeiro que contava no dia a live da regional e fui parar para a primeira e agora está em primeiro lugar e ninguém contava com isso. Rita. Já perguntaste tu os resultados? E agora, o resultado, qual é? O resultado pode ser um zero para a forma do Camelicão. O que acaba todo o setor aí, por favor, do lado de ser bem fiquista. E de ser, com licença, pronto. Pois bem, temos aqui então a opinião aqui do nosso amigo. Obrigada. De nada. Obrigada. Obrigado, eu vou tirar aqui umas imagens de vossas, está bem? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. É mau o que é que está na mesa. E se quiser, vem-se cortes, não há mais. Ele agora querras, mas é que o senhor não venha para o porto. O senhor dizem que vai para o bem-vindo. Ele ainda vai contar aquelas histórias do campeonato número 33. Isso youat vedo hábitos das páginas no chai com ele. Olha eles.